E com imenso prazer que entre tantos amigos que encontramos aqui nessa noite da JMC Turismo queremos destacar a presença da querida amiga Ismara que vem com tantos amigos levantar um brinde a esse ano que se encerra e essa nova perspectiva que se abre na Ismara Outras viagens, uma turma se Deus quiser tão boa quanto as anteriores estamos bem assim apoitos em saber o resultado desta viagem, né? E você que já esteve em Nova York, que já esteve no Chile, em tantos outros lugares junto com a JMC Turismo, como é importante a gente ter essa boa companhia durante a viagem, né? Demais, demais. Eu viajo sempre sozinha, né? Mas em companhia de amigos maravilhosos eu fiz uma turma de viagens que eu, olha, eu agradeço a Deus ter encontrado tanta gente boa E aqui essa amizade prevalece, essa amizade se perpetua e novos destinos vão vindo Muito importante, as emoções se renovam, mas as companhias sejam sempre as melhores as mesmas e as mais agradáveis, né? Oh, com certeza. Eu estou sempre na expectativa de uma nova viagem aproveitar bastante, que é o que se leva da vida, né? É isso que eu digo, que se vive os bons momentos que a gente vive é o que nós levaremos da vida por isso, faça de cada momento da tua vida um momento especial você tem a obrigação de ser feliz sempre, né? E assim que você pode vir aqui, na JMC Turismo ver um dos melhores roteiros não importa que lugar do mundo você pretenda ir a sua melhor companhia de viagem está aqui aguardando você e com certeza, dentro desses grupos você vai encontrar tanta gente bacana assim como a Ismara que comparece nessa noite para um brinde ao novo destino, ao novo roteiro Viva Cuba! Estamos esperando vocês compareçam! Venham todos!